Carta aberta a Roberto Carlos Caríssimo Roberto Carlos, sou Vicente Teles e já nos conhecemos de longa data. Tudo começou quando ouvi a jovem guarda lá na minha terra, Santa Inês no Maranhão, no final dos anos 60 e fui mais um enfeitiçado entre milhões de brasileiros que daquele momento em diante não puderam mais se desligar daquela revolução que foi o movimento mais importante de nossa música ao lado da bossa nova. Não tínhamos televisão e ao ouvir sua voz ficávamos a imaginar de como seria aquele rapaz que conseguia levar nossa alma, nossas aspirações e nossos sonhos a destinos tão distantes. Quando completei 16 anos já não era mais possível conter cá dentro do peito a força que me jogava para frente, ser cantor. E então me despedi da família e de todos e me joguei nessa aventura arrebatadora em que estou até hoje. Contei apenas com o incentivo de um artista de muito sucesso na época, Marcos Pita, quando lá esteve para um show. E lá foi o garoto sonhador para o mítico Rio de Janeiro, em busca da felicidade de poder ser o que seu coração exigia. Você sabe exatamente o que digo, assim como eu e quase todos os que conseguiram alcançar o sucesso e mesmo os que ficaram pelo caminho. Você sabe também que este caminho é para poucos. Se foi por causa do talento suficiente de uns ou pela pouca sorte de outros, não é possível afirmar. Mas o que ninguém nega é que quase todo mundo que tentou viver da arte da música sofreu agruras semelhantes. Não foi fácil para ninguém. Você está entre os que venceram e, nós brasileiros, agradecemos sua perseverança, porque poderemos guardar em nosso cancioneiro todas as pérolas que você nos doou. Aos que venceram, é impossível não acreditar o vigor com o que investiram e insistiram no sonho além de parcela generosa de talento. É claro, entre os vencedores estão aqueles que se deixaram embriagar pela fama e o sucesso e mudaram para outro tipo de pessoa, distante e inalcançável. E aqueles que se mantiveram como são na essência. E aqui destaco você. Para confirmar isso ainda guardo e sempre estará comigo a foto que tiramos em seu apartamento como um troféu, um talismã. E a confirmação de sua simplicidade. Quem era eu para estar ao lado do maior ídolo da música popular de todos os tempos em nosso país. E este país já conheceu muitos e grandes artistas. Pois é, eu e você ainda somos os mesmos em essência. Assim como você, nunca desisti. E se você não tivesse chegado onde chegou, não há dúvida de que estaria na jornada até hoje. Porque só as pessoas como nós, que trazem no peito a força irrefreável da música, entendem de onde vem a energia inextinguível da música. Pois bem, o destino finalmente me ofereceu a chance que eu esperei por todos esses anos. Entendo isso como um prêmio por minha luta sincera, abnegada e devotada ao meu sonho mais legítimo. Esta chance veio casualmente ao encontrar uma pedra preciosa esquecida entre as tantas que você garimpou no veio riquíssimo do seu talento. Lá estava ela, parcialmente lapidada, simples em sua beleza, aguardando que terminassem o trabalho começado. Lembro que a emoção que se abateu sobre mim foi poderosa e inesquecível. Fui assolado pelo medo e pela esperança. O medo de assumir a audácia de tocar em coisa que você começou. Esperança de que lá estivesse todo o resultado do meu brilho e minha honestidade de ter sustentado por todos esses anos o fogo do meu sonho. Aí está a maior chance de minha vida, Roberto. Uma força divina colocou meu nome junto ao seu, nesta parceria espiritual e histórica em minha vida. Agora só falta o toque final. Aquele que só se vê nos contos de fadas, quando um desses seres mágicos encostam ou vibram a sua varinha de condão para transformar meros sonhos na mais irretocável realidade. Você, Roberto, pode ser o meu gênio da lâmpada e só terá de encontrar um dia em sua vida para entrar no estúdio e cantar a nossa mais linda canção, junto com este admirador sincero e fiel. Não há nada mais que eu possa pedir a Deus além de me conservar com saúde. Eu sei o quanto você é generoso e confio mais uma vez nesta qualidade para pedir que faça este ato de magnanimidade. Cante esta música comigo. Que a força de Nossa Senhora o mantenha saudável e feliz, grande amigo. Alguém. Que a força de Nossa Senhora o mantenha saudável e feliz, grande amigo. Que a força de Nossa Senhora o mantenha saudável, grande amigo. Então, eu sei a gente. Legenda Adriana Zanotto